E aí pessoas, aqui é o Shades e hoje trazendo pra vocês com muita empolgação finalmente um anúncio de verdade aqui, informações, trailer, muita novidade em relação a Sonic Origins que a gente tava numa carência enorme de quase um ano sem receber nada sobre isso né, literalmente a SEGA foi lá no Sonic Central do ano passado aí e falou ó, estamos fazendo Sonic Origins e aí sumiu, não tem mais Sonic Origins. Mas vamos lá, agora lançou um trailer no dia de hoje, hoje dia 20 de abril de 2022, lançou um trailer de Sonic Origins e nós temos bastante coisa pra falar aqui, eu tava até fazendo hoje na verdade aqui no canal ia sair um vídeo de uma preview né, o que a gente podia esperar de Sonic Origins, mas aí eu tive que esquecer esse plano aí e deletar o vídeo porque né, lançou informações oficiais, então vamos lá, sem mais delongas vamos lá galera. Pois bem, eu só queria reforçar aqui que essas informações não são rumores ok, é tudo oficial mesmo e enquanto isso vai passando o trailer aí pra vocês de fundo e também vou deixar aí na descrição desse vídeo pra vocês assistirem na íntegra o trailer oficial completo aí ok, tá na descrição do vídeo. A data de lançamento desse jogo está muito próxima da gente, na verdade ele vai lançar no dia 23 de junho que se trata do dia exato que foi lançado o primeiro Sonic lá pro Mega Drive né, então é o aniversário do Sonic, comemorando aí de fato é um jogo extremamente comemorativo então né, de 30 anos da franquia. Nesta coletânea vai estar englobada os jogos, e isso a gente já sabia, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles e Sonic CD né, aí você decide aí como é que fica a contagem dos jogos, se você considerar Sonic 3 e Knuckles um jogo só, são 4 jogos na coletânea. Se você considerar Sonic 3 um jogo e Sonic e Knuckles outro, então são 2 jogos né, mas aparentemente aí pelo que a gente tá vendo no trailer, como eles falam 4 jogos lá, eu acredito que o Sonic 3 e Knuckles vai estar juntinho ali né, eles não vão separar os jogos não. Então, é como se fosse 4 jogos mesmo, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles e Sonic CD. Todos esses estarão disponíveis na coletânea, tanto no modo clássico, quanto no modo anniversary, como eles estão falando aí no trailer. O que se trata, o modo clássico, o que se trata aí? O modo clássico é uma experiência mais próxima daquilo que a gente jogava antigamente, então o jogo não vai estar em 16x9, não vai estar em widescreen, mas sim vai estar remasterizado, é claro né, bonitinho pra todo mundo jogar, enquanto o modo anniversary vai estar com os gráficos aí e o visual todo em HDzão, bonitão, widescreen 16x9, mais atualizado para as novas televisões. E aí você vai decidir a maneira, a forma que você quer jogar. Isso aqui é muito interessante, nós vamos ter animações de introdução e encerramento né, nos estilos de Sonic Mania. Eu, há um tempo atrás eu vi um Twitter de um cara, eu não sei quem é esse cara, não vou poder falar, acreditar ele, mas ele falou que a gente ia se impressionar com o estilo de abertura de animação né, de abertura e encerramento. Eu não fiquei nada impressionado, pra mim ele falou que a gente ia ficar, nossa, é totalmente diferente, eu achei muito parecido com o Sonic Mania, não sei porque ele falou isso, eu tô confuso até agora. Agora galera, tem uma coisa que eu fiquei super animado, que nós vamos ter um modo história pro jogo. Isso é muito legal e isso vai acontecer de que forma? Mas aparentemente nós vamos ter essas animações, né, novas aí, que vai contar uma historinha, porque muita coisa das histórias antigamente, elas estavam no manual, não estavam no jogo né. Então agora a gente vai ter um modo completo aí pra contar tudo né. Não acredito que vai ter exatamente assim, muita cutscene no jogo, cutscene todo tempo contando alguma coisa. Eu acredito que esse modo história vai se resumir em colocar todo mundo junto né, então Sonic 1, 2, 3, Sonic 3 e Knuckles CD, todos juntos, na mesma campanha, em sequência. E claro, vai ter alguma cutscene lá e aqui né, com abertura e encerramento de cada jogo, acredito eu que vai ser isso né. O que já ajuda bastante pro entendimento da história e tudo mais, é bem interessante mesmo. E isso me deixou muito animado, essa parte aqui, modo história nesse jogo, cara, perfeito, perfeito, era tudo que eu queria. Aparentemente vão ter algumas novas áreas para serem exploradas também, e realmente faz sentido isso, porque eu acredito que vai dar pra jogar com Knuckles em momentos que não tinha, como por exemplo no Sonic 1. Então, eu não acho que vai ter novas fases, mas eu acho que vai ter novas áreas dentro dessas fases né, eu acho não né, tá aqui. Isso aí é uma divulgação oficial. E vai existir também um modo missão, onde vai contar com desafios que nos recompensarão com moedas pra gente poder usar no museu né. É um museu que, uma coisa que eu queria também, que tivesse alguma coisa aí nesse jogo, que não se resumisse apenas aos jogos clássicos, mas que tivesse sim um conteúdo forte assim. Que tivesse texto de história dos personagens, falar sobre aquele mundo, concept artes, a trilha sonora disponível pra gente ouvir. Enfim, que tivesse literalmente um museu ali dentro né, a mesma capinha dos jogos, a capinha dos jogos clássicos, não precisa se resumir apenas aos jogos que estão na coletânea, mas vários jogos clássicos a gente pode mostrar né. A SEGA poderia mostrar nesse museu, a capinha de vários jogos, como por exemplo, Sonic Spinball, Sonic Chaos, Sonic Drift, todos os jogos clássicos, jogos clássicos do Sonic. E que tivesse lá dentro. Eu acho que isso ia enriquecer demais essa coletânea, e eu espero que tenha bastante conteúdo dentro desse museu. Agora sobre o preço galera, o único lugar que eu encontrei um preço aqui, foi, eu dei uma pesquisada, encontrei apenas na Epic Games, na Epic Store na verdade né, Epic Games Store, sei lá. E lá estava R$214,95, um preço bem salgadinho, eu imaginava que seria um pouco menos, por se tratar de uma coletânea. Mas enfim né, se a coletânea for bem recheada, espero que esse preço faça jus ao conteúdo que ela venha a nos apresentar. E galera, eu queria terminar esse vídeo falando sobre outras coletâneas que já aconteceram com o Sonic. E essa não é a primeira tá galera, já houve outras coletâneas, inclusive comemorando aniversários do Sonic também. Como é o caso do Sonic Mega Collection Plus, no Playstation 2 né, que a gente também tinha um museu ali, era bem legal mesmo o museu. Eu espero que seja no nível desse jogo, que eles possam fazer o Sonic Origins. E nós tínhamos também o Sonic Classic Collection, acho que esse é o nome, pra Nintendo DS né. E esse eu quero fazer um vídeo, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, se vocês querem assistir um vídeo desse. Porque eu tenho aqui o Sonic Classic Collection pro Nintendo DS, e aí eu quero poder gravar nele utilizando um 3DS XL né. Eu acho que seria bem interessante aí até o lançamento do Sonic Origins. Galera, essas são as informações que eu tenho pra dar, eu tô bastante empolgado, quero saber de vocês também. Deixem aí nos comentários qual é a empolgação, qual é o hype que vocês estão, o que vocês esperam desse jogo, dessa coletânea. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe seu gostei. Me ajude com a divulgação desse vídeo, indicando esse vídeo para um amigo. E me siga nas redes sociais, vou mostrar tudo aí na descrição. E até o próximo vídeo galera, tchau tchau, fui!